Uma boa noite a todas e a todos. Eu quero inicialmente agradecer o convite da comissão organizadora. Para mim é uma honra enorme poder falar com vocês. Quero agradecer a presença de vocês aqui, esse prestígio. É sempre uma dificuldade enorme falar na sequência do Hugo, que de maneira tão interessante, abrangente, traz o tema da questão ambiental na geografia, como ele faz, e uma comparação, uma análise do quadro da América Latina. Quero parabenizar a organização desse simpósio. Eu fiquei muito contente quando vi a programação. Gostei muito, gostaria de participar do evento inteiro, mas por outros compromissos não vou poder. Mas quero parabenizar o evento, achando muito, muito interessante. Eu não poderia começar a falar do tema já proposto para a mesa sem tocar em duas questões iniciais. E uma dessas questões iniciais que me tocou muito, especialmente no dia de hoje, mas que já vem de uma certa duração quase insustentável, é essa situação absurda que nós vivemos no país nesses últimos anos, especialmente no último ano e meio. Eu jamais imaginava vivenciar na minha história de vida uma situação tão grave de tamanho desrespeito aos homens da sociedade por parte de um governo absurdo. Os cortes variados que esse governo tem feito, e especialmente na educação, são absurdos. Nessa manhã, quando o colega dos Estados Unidos falava, numa foto bastante especial do presidente Trump, tinha eu vontade de colocar ali as fotos do Michel Temer. porque a caricatura vai de igual a pior. No dia de hoje foi noticiado nas redes que o governo, para pagar os passaportes no país, pelo fato de os recursos da Polícia Federal não darem mais, iria tirar a partir dessa semana os recursos da educação, que já foram cortados em 60% esse ano no país, para pagar os passaportes, que diga-se de passagem, são sobretudo a classe média alta do país. Isso é absurdo. Parece que perderam a vergonha dos absurdos, das atitudes, dos respeitos às instituições e das leis nesse país. Quando o colega dos Estados Unidos falava brincando que o Donald Trump não podia vê-lo porque talvez ele não voltava aos Estados Unidos, eu penso que talvez eu também não volte da viagem que vou fazer. Se as coisas continuarem de mal a pior como estão no país. Mas isso é um risco muito grave. E nós estamos para falar de riscos. O outro tema que também revoltante é, eu brincava com alguns colegas desse colar, que brincavam comigo, por que esse colar, por que esse colar? Passei o dia de ontem e o dia de anteontem num trabalho com os geógrafos no Mato Grosso do Sul. Em Dourados termina hoje o Encontro Nacional de Geografia da Saúde. E por que esse encontro foi lá, está sendo em Dourados? Porque nós queríamos, por um tempo, levar os geógrafos lá e que pudessem conviver os geógrafos com os indígenas dessa parte do país. Ali estão as reservas, hoje vivendo em reservas, os Kaiowá, parte dos Terena, dos Guaranis. Índios que têm, de uma maneira revoltante, suicidado cada vez mais. Jovens, adultos, se suicidam ou são assassinados das mais barbaridades possíveis que vocês possam imaginar por fazendeiros numa clara luta pela terra. Ou eles não podem mais viver porque a terra, a paisagem já não tem mais matas, de onde vão encontrar animais, caça, alimentos. Os rios são todos poluídos porque a agricultura em larga escala acabou com os rios. Os peis são poluídos. E hoje confinados em reservas. E ontem passamos a tarde toda com esses índios na reserva, numa oca, e eles nos receberam, éramos mais ou menos uns 80 geógrafos, e eles nos receberam com uma dança e uma reza para nos desejar o bem, para ajudar que a gente viva bem. E a gente vinha do mundo ocidental, da ciência, da academia, e eles se suicidam, eles estão cada vez vivendo mais mal na periferia urbana. E a gente vai vendo os bororos nos anos 80, 90, se suicidando em massa, os caingangues no Paraná quase virando animais de zoológico, porque já não tem mais espaço para a vida indígena. Hoje no Mato Grosso do Sul, para não dizer de outros lugares. E nosso sucesso da civilização científica, técnica, não reconhece deles o valor e a importância deles. O colar é um presente do cacique que me deu, que pudera eu fazer alguma coisa em nome deles. A fronteira civilizacional, étnica, dói. Dói muito. Então, não tem como começar. Esses índios vivem risco de vida, de civilização. Apenas um dos vários grupos, inúmeros grupos, que no Brasil vão desaparecendo, estigmatizados pelo modelo de desenvolvimento, pela alteração da paisagem, que não pensa nas civilizações e na riqueza da pluralidade étnica necessária à vida. Então, é um apelo a eles, da minha voz, nesse momento, de se ouvirem falar deles e se, de alguma maneira, forem chamados a defendê-los, defendam-nos. Atuem, agem em defesa dessas civilizações. O sucesso de um Brasil científico, moderno, avançado é um sucesso total deles. Mas nós podemos, utopicamente, mudar. Esses dois temas abrem, então, a discussão que, quando fui convidado para essa mesa, a falar. E é um tema que dá sequência ao que o Hugo, de certa maneira, já apontou. Mas eu não escolhi falar dele do ponto de vista técnico. Até porque tantas são as formas de medir, mapear, prever e agir com riscos, ou sobre riscos, vulnerabilidade e resiliência, que não me vem, não é uma aula, não me vem o caso aqui, buscar as fórmulas para calcular risco, os mapas e as várias possibilidades das geotecnologias para produzir esses mapeamentos. Mas se não para discutir em um contexto da geografia, no contexto do presente. E, de uma certa maneira, a minha escolha, o ver um pouco mais, o tentar situá-lo no nosso momento histórico. O tema dos riscos não é novo na geografia, ainda que muitos acreditam que foi recentemente inaugurado. Eu me lembrava de um texto que o professor Lúcio Cunha, que estava por aqui, foi dar uma volta, nos anos 80 e 90, escreveu e mandou para o professor Carlos Augusto sobre os riscos que, naquele momento, apresentavam-se como a possibilidade do geográfico. Depois dos anos 90, eles se tornam, sobretudo dos 2000, se tornam um tema muito forte na geografia. E a minha escolha para tratar deles, lembrando que não é um tema novo, é uma perspectiva conceitual enquanto problemática. E é uma perspectiva de contextualização. Eu busquei situar, a introdução, a partir de três condições preliminares. A primeira dessas condições preliminares, no contexto histórico, vai falar de por que os estudos do clima urbano e os riscos associados tomam importância. Essas imagens, que misturam um pouco as últimas décadas, e, sobretudo, vai falar do final dos anos 60 e começo de 70, fazem alusão ao momento em que uma obra que se tornou conhecida no mundo inteiro, do inglês Tim Oak, Anthony Oak, que está aí na foto, publicada pela primeira vez em 68 e depois difundida muito a partir de 72, Urban Boundary Climates, ele vai mostrar nessa obra a importância de que as cidades tomavam naquele momento e que, ele sendo urbanista, mas em interação com geógrafos, era preciso olhar a atmosfera na cidade como resultado das alterações provocadas pelo homem na própria atmosfera e com ela convivendo. Essa obra dele, ela passa a ser, então, a capital, ele propõe uma divisão da atmosfera urbana em três camadas ou em três layers, o Urban Boundary, que seria toda a atmosfera urbana, uma subunidade interior que é o layer da cidade, o quênope na segunda dimensão, que vai falar de uma proximidade. E nessas duas esferas estaria aí a dimensão da preocupação geográfica. Quando você aproxima mais dessa esfera, ou a escala mais próxima, aí você passa para o edifício e aí você está já no âmbito da arquitetura, tomando as ciências clássicas aí nessa divisão em dimensões diferenciadas de abordagem. Ora, essa obra, no finalzinho dos anos 60, ela vai aparecer num momento muito importante para o caso brasileiro, que é o momento em que aquele gráfico da direita, a linha vermelha ultrapassa a verde, a verde é a representação da população rural brasileira, que nos anos 60 é ultrapassada pela população urbana e veja a projeção exponencial da linha vermelha. Se naqueles anos 60, em torno de 50% da população brasileira ainda estava no campo, hoje, essa população que chamamos de rural, morando num ambiente com cara rural, chega em torno de 10% a 15%. Mas é muito discutível, porque a ideia de rural daquele período não é a ideia de rural hoje. Separar apenas pela paisagem geográfica, ou por uma estética de paisagem, não é falar da sua essência. Muitos espaços com caras rurais, ou com aspecto rural, têm uma dinamicidade, uma vida totalmente urbana no Brasil. Mas essa condição mostra para nós um Brasil que vai apresentar uma condição diferenciada. Sem fazer alusão ou um trabalho de correspondência, alguns anos depois, em 1975, o professor Monteiro, aqui conosco hoje, que fez a homenagem da professora Raul Maris, propõe, numa tese de livre docência, uma abordagem para o clima da cidade, a partir da perspectiva genuinamente pessoal brasileira, da experiência dele, observar as cidades brasileiras, em especial a cidade de São Paulo, onde trabalhava nesse momento, uma base teórica e conceitual, metodológica, para estudar o clima urbano. Vinha ele, e aqui presente poderá ser nosso debatedor, vinha ele de toda uma busca ou de questionamentos, em parte influenciados por Maximiliano Sorri, que já nos anos 50, no final de 60, instigava os geógrafos a deixar de lado as médias climáticas, dizendo que média climática não é realidade. Se você pega a média do clima tropical, térmica, a média pluviométrica, essa acontece de vez em quando, o clima não é isso. Incitava os geógrafos a tratar das condições reais, das condições que efetivamente acontecem. Havia ali mais de 50 anos de hegemonia da classificação clássica do William Kupin, que trata das médias termo-pluviométricas em associação à vegetação. Mas essas paisagens climáticas não existem, a não ser numa ideia de esboço e perspectiva de compreensão macro geral. O professor Monteiro vai desenvolver essa condição e vai trazê-la para pensar urbano nessa proposta que é conhecida e amplamente aplicada no Brasil após os anos 80 do sistema clima urbano. Essa proposta teórica vai então desenvolver-se muito no país, eu diria que as cidades grandes e metropolitanas do país, todas hoje no Brasil foram estudadas a partir dessa perspectiva, não somente na geografia, com forte emprego também na arquitetura, urbanismo e na engenharia, e que propõe uma outra compreensão para análise das correlações entre o campo térmico, o campo das chuvas ou hidrodinâmico e o campo da dispersão físico-químico ou poluição. Há uma interação permanente entre esses elementos na atmosfera urbana. Um está sempre e muito associado ao outro, mas todos eles estão muito condicionados a uma condição de natureza, o input gerado pela radiação solar, que é associado ou passa a uma interação muito direta com as funções, a fome e a estrutura das cidades. Isso acontece nos anos 70, quando no Brasil, já com mais de 90 milhões de habitantes, as cidades passam a uma condição de explosão urbano-demográfica. Cada vez mais, até chegar hoje a cerca de 86% da população vivendo em cidades. O que parece parece um fato natural, volto a Hugo, na sua exposição, de que os fenômenos podem parecer geográficos, podem parecer naturais, se não nos debruçamos sobre eles. Quando falamos em dados estatísticas e o crescimento das cidades brasileiras, parece ter sido algo natural. Foi absolutamente natural. A explosão urbana brasileira de 70 a 90, resultante, explicita e diretamente da expulsão dos trabalhadores no campo, da população rural, a partir de um momento da mecanização da lavoura, da concentração da terra e do empobrecimento da população, que vai se jogar nas cidades, porque não tem outro lugar para ir, num país rico já deste período e que não faz absolutamente nenhum planejamento para o desenvolvimento saudável, ou pelo menos o mínimo harmônico da vida na cidade. Essa condição, então, vai gerar problemas ambientais de toda a ordem. Ano 60, Oak, ano 70, no Brasil, o professor Monteiro chama atenção ao problema do clima das cidades, porque as cidades tinham muitos problemas e era preciso pensar no desenvolvimento delas. Um segundo elemento, nesse mesmo contexto temporal, na ficção, essa obra, em algumas palestras eu utilizei essa montagem de figuras, produzida entre 79 e 81, o filme Blade Runner, do Ridley Scott, vai nos chamar atenção, é uma obra clássica, tão importante ela é que ela é uma das obras comentadas pelo David Harvey no A Condição Pós-Moderna, chamando o Harvey a pensar a partir da cinematografia, do cinema, como que os signos da modernidade estão presentes e essa obra, esse filme, junto com mais dois outros, compõe o último capítulo da Condição Pós-Moderna. É este, o filme do Winder sobre o céu de Lisboa e Asas do Desejo. Essas três obras o Harvey chama como ícones para pensar a passagem da modernidade a uma pós-modernidade dos anos 80. Por que pensar nessa obra e por que trazê-la aqui à tona? Esse filme, produzido entre 79 e 81, chamou a atenção, havia uma discussão naquele momento, se eu me reporto ao Tim Walker, o professor Monteiro, para não falar de vários outros, havia uma preocupação naquele momento de como é que será o futuro do homem nas cidades. Como é que vão ser as cidades no futuro? O futuro desse filme é lançado, em 81, o futuro desse filme é a cidade grande no mundo no ano de 2017. Se tiverem a curiosidade, vocês podem acessar via internet, baixem o filme, vocês vão ver a abertura do filme é a cidade de Los Angeles, é aquele cenário que está embaixo, e alguns recortes, em 2017. Ou seja, eles projetavam ali em 1979 e 81, os 40, quase 50 anos futuros, que a cidade se construiria no mundo nesses próximos 40 anos. E essa cidade, por eles, pensada na ficção de então, é uma cidade cujos ambientes são totalmente destruídos, se nós pensamos no dito equilíbrio ecossistêmico como base à vida, a cidade toda escura, jamais há luz, há luz artificial, sim, aparecem explosões de gases, químicas, mas não há mais luz natural na cidade. Por que não há mais luz natural? Talvez a Santiago da última foto do Hugo Romero seja esta. A radiação solar, a luminosidade não passam mais sob tênues, manchas atmosféricas, poluítas. O filme projetava isso, a cidade não terá mais luz natural, não haverá mais água disponível, haverá uma guerra pela água que é presente no filme. Os homens estão deteriorados, aqueles que viverão futuramente serão os replicantes, que vão ter que se adaptar às novas e a diversas condições. É um cenário previsto para Los Angeles. O cenário das fotos em cima lembra quase a Broadway hoje nos Estados Unidos ou o centro de Tóquio. É muito parecido. o predomínio dos neons, da luz artificial, dos conflitos humanos, da carência de água limpa, da carência de ar limpo, da inexistência de vegetação. O filme e a ficção de então não estão totalmente errados. Quando olhamos algumas grandes ou gigantescas cidades hoje, quando olhamos São Paulo, e o centro de muitas grandes cidades brasileiras, estão vendendo a imagem da direita com um objeto voador, não é um OVNI ali, é um objeto criado pelos homens no filme, estão vendendo lotes verdes a preços de mercado, mas não mais na terra. Veja o filme, está sendo anunciado que a vida é possível com o verde e tudo, mas não na terra mais. Essa é uma obra importante naquele momento que nos acendava um futuro para as cidades. Teria isso acontecido ou não? Havia aí uma preocupação desse futuro. E nesse mesmo momento, se eu chamo esses dois elementos aqui do cenário das discussões anterior de pensar a cidade, se eu chamo a metáfora, que vão aparecer outras preocupações que aparecem aqui no campo da ciência. Em 1986, é publicada a obra na primeira edição do Ulrich Peck, chamado Riscos, Sociedade de Riscos. Essa obra, em primeira vez publicada na Alemanha, vai ganhar nos anos 80 uma ampliação enorme nos países de língua inglesa, porque é traduzida, e nos anos 2000 para frente, traduzido no espanhol, traduzido no português, ganha o mundo. Nós vamos, então, a partir do chamamento do Ulrich Peck, pensar que nós constituímos, enquanto sociedade, uma fase agora nova em que há permanentemente, cada vez mais grave, a construção de situações de risco em todos os sentidos. A obra é criticada por alguns, elogiada e reificada por outros. O que ela sofreu de crítica chamava a atenção para o fato de que Peck fazia uma leitura para o mundo a partir da Alemanha, como se a tecnificação e a tecnologização observada na Europa Central se repercutisse para o mundo. E muitos iam dizer não, não é verdade, essa é uma leitura extremamente umbilical, ele entende o mundo a partir da Alemanha. Será mesmo que era assim? Será mesmo que está acontecendo assim? Quando nós vemos as diversas possibilidades de riscos, e o Hugo nos mostra a partir de um exemplo muito claro na mineração no norte do Chile, e a gente poderia pegar em vários exemplos nas áreas mais longínquas do Brasil, eu falo dos riscos que estão vivendo os indígenas do sul do Mato Grosso e do sul, por uma agricultura de alta produção embasada na tecnologia que tirou-lhes a terra, a qualidade das águas, a vegetação. eu falo do interior da África onde processos derivados de poluição à distância vão acabando com as possibilidades de vida de comunidades ditas tradicionais ou populações de baixa renda. São os anos 80 que ele está fazendo uma metáfora e que a gente vai perseguir depois. Quando ele vai fazer essa metáfora, ele vai exatamente chamar o problema da sociedade moderna, que os riscos são invenção dessa condição de modernidade. Que em outras palavras o Hugo muito bem citou no final da fala dele. De que nós falamos do desenvolvimento de uma condição que vai negar os saberes outros, os saberes secularizados de populações que se não integram, assimilam, se dão essas novas condições de tecnologização, são diretamente excluídas, banidas, depreciadas, não importantes. Tem que desaparecer. Fala da sua índia mostrada ali, fala dos índios do Mato Grosso para usar apenas pequenos elementos ou exemplo dessa condição. Mas a importância da obra do Beck e que tem para nós geógrafos uma importância fundamental é que ele vai falar pela primeira vez dos chamados riscos globais. A situação de riscos globais, que a partir dessa ideia de globalização pelo mundo, que é embasada na indústria e na tecnologia, não deixa hoje mais ninguém de fora no planeta como um todo. É uma outra condição geográfica, não é mais a condição da geografia nascente de 1840, 1870, quando o rumbo de dar esses saltos e nos apresentam a leitura de mundo, mundo diversificado, mundo em que você encontrava ainda há 100 anos condições em que a tecnologia não tinha ou a técnica não tinha se dispersado tanto pelo planeta. Mas falar do mundo para os geógrafos hoje é totalmente diferente. É falar de uma condição de que o planeta como um todo apresenta alterações profundas da ação humana e que hoje chamam os geógrafos a pensar de uma maneira diferente. É essa terceira condição para os anos 80 e 90 que nós vamos ver aparecer uma nova condição de risco resultante de um crescimento econômico e de uma ambição infinita da modernidade embasada nas relações de produção do capitalismo. Beck não está inventando nada ao escrever isto. Quem trabalha e debate as questões ambientais vão se lembrar claramente que entre os anos 50 e 90 é que o mundo vai criar as grandes conferências 68, 72, 82, 92, ecodesenvolvimento, desenvolvimento sustentável embasadas na lógica do limite ou das limitações do desenvolvimento, os limites do crescimento que era dado nos anos 60. Quando ele faz essa leitura ele vai exatamente trazer uma perspectiva crítica que os riscos são globais porque criou-se no capitalismo a ideia da infinitude da produção e da reprodução da riqueza. Isso, claro, é uma era, é uma herança que vem da Idade Média quando o cristianismo que é uma construção social criou em todas as nossas cabeças que a natureza é infinita. que Deus fez o mundo infinito para os homens. Essa ideia de infinitude ela é traduzida sobre outros moldes a partir do luminismo quando dessacraliza-se essas verdades e elas tornam-se ritos civis, cobrados em tribunais julgados pelos próprios homens. Outrora cobrados pelo Deus do cristianismo, agora cobrados nos tribunais pelos homens. mas quem compõe os tribunais feitos pelos homens? O que dizer do Supremo Tribunal Federal que ontem libera o Aécio Neves? Volta ao Senado. Se fosse do PT, eu não sou do PT, talvez fosse assassinado. Assinar-se-ia, porque chegamos a um estágio de tamanha destruição das construções sociais dos últimos 20 anos que é absurdo a população de maneira cega levada por esses meios de comunicação e propaganda em massa apoiar esses absurdos simplesmente com receio de que uma era do PT volte e eu não sou o PT, vou ter que gritar isso porque quando a gente fala da diversidade todo mundo diz petralha, você petralha, não é nada disso. Chegamos a esse estado de absurdo de sociedade. E hoje num dia de greve geral que espero resulta em algum efeito, a gente fica na dúvida. Tamanho é o poder de alienação dos meios de comunicação cada vez mais fojado por um governo absurdo, um governo desrespeitoso para não dizer outros termos aqui. Então a partir dos anos 80, tentando voltar aqui, intensifica-se a questão dos riscos. A partir dos anos 90, especialmente da época 92, com a inauguração oficialmente das convenções do clima e da biodiversidade, dando sequência ao IPCC que já se formava antes, nós todos passamos cada vez mais a olhar o futuro, quase despreocupados com o presente, somos jogados lá na frente. A ideia de risco é a ideia de pensar o futuro. Risco é alguma coisa que faz os geógrafos em geral, mudar como um episteme do conhecimento de uma história que vinha desde o final do século XIX dos geógrafos mapearem, reconhecerem as paisagens, olhar os assentamentos humanos e tentar intervenções imediatas. a partir dessa clivagem dos anos 90 para cá, o risco nos chama a jogar o nosso pensamento lá na frente. Não projetamos mais para 5, 10 anos, nós temos que projetar para 50, para 100. Na minha juventude de estudante de geografia nos anos 80, a gente aprendia a fazer planejamento ou a discutir planejamento para a situação imediata presente do hoje, quando muito 10 anos, quando muito os planos de desenvolvimento regionais e municipais dos anos 70 e 80, nos ensinavam a escala era do presente. Nos anos 90 com as mudanças climáticas para cá, com toda a incerteza que ronda a discussão, incerteza para nós que somos críticos, verdades absolutas para os hegemônicos. Nosso pensamento é lançado lá na frente. E é nesse momento dos anos 90 para cá, com a mudança climática global no centro das reflexões, que nós vamos ver uma generalização e uma exacerbação da condição de risco como pressuposto teórico, técnico e de ação, mas sobretudo como uma condição emergente, presente, indiscutível para o futuro. Nós formamos hoje parte de uma cultura internacional de que todos nós estamos indo em direção a hecatombe total. Não há saída mais. Por mais que nós reduzamos as emissões de gases de efeito estufa no planeta, já está claro, a tragédia já está constituída em nossas mentes. Se nós chegarmos em 2050 ou 2100 e ela não acontecer, eu não sei o que vai ser, porque nós somos formados, estamos sendo formados, crianças, adultos, adolescentes para um futuro que é nítido. A desgraça se abaterá sobre o planeta. Como resultado da ação humana, como hoje o IPCC fala no seu último relatório, responsável para o homem, 93% das mudanças climáticas globais está na ação humana. O que é um absurdo. Sobra 7% para as relações entre sol e terra. Apenas 7%. Nós aprendemos há muito tempo que a nossa principal fonte de energia é o sol. A principal fonte de energia é para a terra. A não ser que as teorias mudem e a gente tenha que acreditar e talvez mude totalmente. Eu até tenho brincado com alguns colegas, talvez Nietzsche agora esteja realmente feliz de que o homem realmente é o seu dono e o seu Deus. Ele que cria tudo. O clima do planeta, a vegetação, o relevo, a cidade, a indústria. Chegamos a uma condição de que agora, daqui para frente, nós realmente entramos em uma condição de que é preciso cada vez mais trabalhar o risco, estudar o risco no mundo que é eminentemente urbano. 2007 foi um ano emblemático, mais de 50% dos homens passaram a viver em cidades. Essa urbanista francesa, Françoise Choy, sempre nos chama a pensar na obra dela, o urbanismo, de que agora, no século XXI, chama ela, é o século da cidade, o XX seria da urbanização, o XXI da cidade, nós não só somos a maioria de pessoas que vivem no urbano, mas nós gestamos uma cultura cuja gênese é urbana. lá no campo, longe, se pensa como a cidade, porque os meios de comunicação, o sistema financeiro, o consumo, a produção, a indústria, advém do urbano, cria cultura do urbano. Então eu levo lá longe um modo de vida urbano, que vai predominar no planeta hoje. Mas não se trata apenas de uma condição de mudança climática, como a gente tem debatido. se não olharmos as questões sociais, se não olharmos as questões políticas, a concentração da renda, a exacerbação da pobreza, não vamos entender riscos, não vamos entender os reflexos das mudanças climáticas. E é numa condição dessa que a gente tem trabalhado nos últimos 20 anos para chamar sempre a atenção, e aqui creio que seja uma perspectiva eminentemente geográfica, de relacionar sempre que possível riscos, a vulnerabilidade e a resiliência que tem sido cada vez mais uma cobrança aos geógrafos, àqueles que trabalham com impactos, desastres relacionados aos elementos da natureza. Mas efetivamente a gente tem que chamar a isso, ou situar a condição de polissemia. Não há um conceito único para risco, não há para vulnerabilidade, não há para resiliência. Hoje há sim uma miríde de conceitos, de concepções que envolvem esses termos. e essa miríde que permite a gente tratar de maneira completamente diversa e ter que escolher qual é a nossa possibilidade de contribuição e possibilidade de conhecimento. Mas sobretudo de ter conhecimento, consciência de onde é que se fala. Se falamos somente de riscos naturais, a nossa questão geográfica é será que os riscos naturais existem mesmos? O que é risco? Qual a relação entre risco e variação dos sistemas naturais por ações mais abruptas, fenômenos mais abruptos ou mais lentos? Haveria realmente risco natural? Dentro dessa condição é preciso dar uma olhada conceitualmente na noção de equilíbrio e ruptura na natureza. O que sempre nos afronta enquanto seres organizadamente de uma forma social é essa condição de estar além do limite. Tudo aquilo que foge da nossa condição de estabilidade que nos dá uma certa tranquilidade nos coloca desafios. Os riscos aparecem aí. Quando nós perdemos a noção e a segurança do porvir sentimos-nos ameaçados e aí os riscos se instalam. Um estudante de mestrado vindo da psicologia fez um mestrado com a gente saiu a obra há uns três anos atrás faz uma interessante análise de como é que a sociedade humana pós-grécia clássica vai constituindo ao longo da história a noção de risco. Eu falava no começo da exposição lembrava o Lúcio Cunha risco não é uma condição nova não é no geral e muito menos na geografia ele se exacerba agora que as condições de habitação e urbanização no mundo tornaram-se globais agora que nós passamos dos sete bilhões de seres humanos agora o risco toma outra condição o mesmo fenômeno geográfico natural por exemplo uma chuva de 30 milímetros Hugo falou em 20 no Chile aqui em Campinas uma chuva de 70 milímetros e 24 horas vai provocar riscos enormes mas se a gente volta no tempo há 50 anos atrás 100 anos atrás essa mesma chuva não fazia sobre esse mesmo lugar uma condição de impacto desastre e não era um risco há uma relação com a ocupação do espaço as populações se tornam vulneráveis se expõem a fenômenos da natureza os fenômenos da natureza permitem os assentamentos humanos de maneira fácil de maneira aprazível quando entram numa ideia de uma durabilidade são na perspectiva humana equilibrados mas a natureza não é estável e não é equilibrada ela ao contrário tem as suas situações de fora do equilíbrio nós nos estabelecemos bem e vivemos muito bem socialmente nas situações ditas de equilíbrio e somos forjados a nos adaptar e às vezes a ter que fugir dessas situações se as condições da natureza não nos permitem a adaptação e aí temos que forjar novos espaços novas realidades esta é a história da humanidade ela se intensifica agora não ou não tenho total certeza de que foi porque os climas mudaram mas muito mais mudaram as paisagens produzidas pelo homem mudou significativamente a quantidade de pessoas que hoje estão expostas a esses ditos eventos extremos episódicos excepcionais que fogem das condições de estabilidade e de equilíbrio que são condições da própria natureza há toda uma condição necessária de ajustes aqui um exemplo eu tomo Curitiba que é o laboratório que a gente tem mais utilizado para avançar nesses estudos de uma condição em que numa modernidade que ali prevaleceu como produtora do espaço urbano ligando a industrialização os serviços e o tecido urbano que se espraia na face leste daquela cidade o que nós chamamos aqui de uma modernização a moda antiga ou modernização clássica na qual apareciam desastres e tinham alguns riscos para na mesma área uma condição pós os anos 80 e 90 de uma hiper intensa no tempo no espaço urbanização embasada numa lógica industrial de flexibilização ou nós sairíamos de uma condição de fordismo aqui para uma condição de keynesianismo naquela situação à direita ou seja nessa condição em que prevalece as condições ditas neoliberais vale tudo na ocupação do espaço para a produção mais rápida mais intensa da condição industrial nessa nova condição que após os anos 90 essa mesma área aqui a gente tem uma condição de risco um rio a cidade que se expande na ideia de modernização reflexiva do Anthony Giddens o que nós vamos vendo o estabelecimento de populações em áreas já conhecida historicamente como áreas de completo risco de inundações hoje veja ela está toda ocupada o risco não é da mudança climática já se conhecia muito bem isso antes mas uma lógica de produção do espaço em outras bases de produção econômica subverta essas lógicas ou não as respeitam aí acontece uma chuva como no início desse mês de 120 milímetros em 24 horas tudo isso aqui está inundado são as mudanças climáticas globais que estão fazendo isso não são os homens aos homens fizeram em 100 anos o aquecimento climático global em 20 anos a ocupação aqui mas quem é que vive nessas áreas afinal de contas vivem os pobres não vivem os ricos aqueles que oferem dos grandes lucros do processo dessa urbanização reflexiva dessa modernização reflexiva da indústria não moram nesse lugar moram em outros lugares extremamente seguros em condomínios residenciais horizontais de altíssimo luxo nós temos exemplos variados milhares nesse Brasil de anos 90 pra cá dessas lógicas da exclusão das ditas fortalezas medievais que agora sobre outro nome reproduzem uma lógica de fechar num determinado cercado o poder outrora do rei e agora do poder do dono do grande capital financeiro industrial que dirige a sociedade que está em grande parte no congresso no senado na câmara de vereadores e que faz o que quer descaradamente nas leis desse país nesse momento descaradamente não há mais limite para esses absurdos nós falamos do risco como uma perspectiva de trabalho inclusive dos geógrafos o mapeamento as leis que demandam que agora a geografia de forma mais aplicada possa prever situações onde que ele acontece são fenômenos imbricados de contingências naturais e sociais embora muitos vão falar do risco natural sozinho como se ele sozinho existisse que desestabilizam as condições de vida das sociedades que pode ser considerado por uma perspectiva matemática uma probabilidade de ocorrência mas como uso e função uma relação com a perspectiva multicausal seja o risco tem sempre que ser considerado na sua imbricação plena nós vamos falar de sociedades e lugares com suscetibilidade ao risco mas vamos falar dessa condição sobretudo da distribuição histórica dos riscos que aqui o Beck nos chama de novo a pensar a distribuição histórica deles que está exatamente relacionada a essa condição de concentração de renda quanto maior a concentração de renda no tempo e no espaço menor alô ou é um corte do Michel Temer aqui chega desse rapaz porque pode tudo hein o rapaz de manhã brincou que estaria sendo observado pelo Trump e eu por quem bom nessa condição de concentração de riqueza os espaços do acúmulo da riqueza são os espaços onde a gente menos vai encontrar a presença dos riscos naturais porque há todo um estudo geralmente prévio desses tipos de assentamentos a própria condição dos riscos vai nos falar uma condição assim de que os poderosos estão cada vez mais distantes deles não só por uma condição espacial mas por uma condição também de que o poder detém o conhecimento tecnológico conhecimento científico e o poder econômico que lhes permite o afastamento dessas condições é preciso em situações de tamanho de tamanho complexidade trabalhar com essas constatações de que o risco são efetivamente a forma sobre a qual ressurgem nos centros da modernização na economia nas ciências naturais nas chamadas disciplinas técnicas fazem ressurgir a ética que é uma discussão que os geógrafos nem sempre fazem mas que apela cada vez mais para uma interação de nossa formação com a formação em direito ou com os juristas porque a ética vai fazer um apelo a uma abordagem filosófica cultural e política para discutirmos os sentidos os valores que envolvem os riscos é um pouco nesse sentido que eu chamo na minha construção dos últimos anos a pensar nos riscos como os processos híbridos eu tenho enorme dificuldade em considerar os riscos naturais vocês vão falar professor o senhor é geógrafo físico eu sou geógrafo físico também mas também humano cultural não sei a gente vai vendo que determinadas parcialidades não nos resolvem muito o pensar e aí a gente tem que dialogar com os sociólogos com os antropólogos os economistas os políticos porque os riscos não existem no absoluto os riscos são situações sociais eles podem ter claro elementos sociais porque são impactos são derivações que acontecem sobre as sociedades claro que eles tem um elemento muitas vezes desencadeador na natureza o clima o relevo a hidrografia a biodiversidade os ecossistemas mas os efeitos deles realmente são sociais e nos levam nos conduzem com a competência científico-técnica a tentar prever o acontecimento deles reduzir os seus efeitos a tratar da gestão ambiental e da gestão do território mas eles são sociais não dá para dissociar a condição de risco de uma condição de sociedade a configuração do risco híbrido revela uma parcela específica da população dos lugares que necessitam urgentemente de medidas de prevenção e controle frente aos desastres que são decorrentes exatamente da interação entre riscos naturais sociais e tecnológicos dito de outra maneira um evento catastrófico no âmbito da natureza onde não tem ninguém não nos chama atenção a intervir nós o concebemos como um fenômeno catastrófico da natureza como um evento episódico porque não abala as estruturas sociais não abala as cidades de produção agrícola entra naquele campo dos desequilíbrios do longe do equilíbrio que o Prigogine Stengs nos traz na referência que fiz aqui antes então o risco é um processo é um fenômeno híbrido porque ele é uma construção social que apela elementos da vulnerabilidade quais são as populações que são efetivamente impactadas pelos desastres pelos riscos qual é a diversidade espacial dessas condições isso nos apela a pensar nas vulnerabilidades que são de ordem social política econômica científica financeira etc são tantas as possibilidades a vulnerabilidade nos mostra essa condição de diferentes condições de exposição e fragilidade dos grupos aos riscos nos apela a uma condição de compreensão geográfica desses problemas ditos socioambientais que sempre quando a gente vai para o debate a gente vê a relação entre riscos e problemas socioambientais nos apelam a tratar dessa relação entre exposição quais são as áreas e populações expostas qual é a resistência dessas populações qual é o seu aparato cultural científico técnico financeiro econômico qual é a sua condição de resiliência que é um termo relativamente novo para os geógrafos que tem sido cada vez mais cobrado como instrumento de ação de planejamento e de gestão mas que nos leva a um grande debate o termo resiliência é genericamente confundido com a adaptação com resistência mas não é sinônimo absolutamente não é sinônimo a ideia de resiliência vem das ciências naturais vem da engenharia vem da biologia e significa em termos gerais vou passar acho que no próximo tem significa em termos gerais a capacidade de um ambiente de uma pessoa uma sociedade de voltar as condições anteriores a um grande impacto que acontece sobre elas mesmas adaptação não é isso adaptação você não volta à situação anterior você se adapta à modificação você não volta à situação anterior daí uma necessidade urgente de um tratamento cuidadoso dos termos é quase que a mesma panaceia discursiva da sustentabilidade que se aplica a tudo se a gente não tem o cuidado e eu creio que por termos uma formação universitária e uma curiosidade científica nós não podemos utilizar os termos de maneira qualquer a gente tem que examiná-los resiliência trata da capacidade de retornar elementos indivíduos seres vivos a uma condição anterior a um impacto dado na discussão das mudanças climáticas no geral sempre se trabalha uma grande inundação futura um grande tornado futuro uma onda de calor que por cinco dias predomina acima de 40 graus no dado localidade que impacta mata as pessoas altera a biosfera a resiliência significa uma ação induzida capaz de voltar àquele lugar à situação anterior àquele fenômeno catastrófico para nós geógrafos isso nos coloca uma situação ou uma questão profunda porque muitas vezes é impossível fazer resiliência e a gente tem que tomar muito cuidado e atenção a isso temos que ter a coragem de dizer certos espaços não são resilientes não tem como voltar à condição anterior essa questão que a gente traz de que o hazard o impacto o risco colocado em alguns lugares não permite voltar à situação anterior sobretudo nos países como o Brasil nos países não desenvolvidos do sul emergentes etc tem tanto nome para falar da pobreza ou falar de países em que craça a pobreza não tem como voltar em determinados espaços a situação anterior não dá o impacto posso voltar a isso depois isso é uma preeleção teórica para analisar mas vejam bem esses exemplos todos os anos e aqui a partir do clima urbano poderia entrar pela geomorfologia pela pedologia biogeografia demografia geografia urbana são tantas as entradas para falar do risco são exemplos corriqueiros todos os anos no Brasil entre outubro e maio abril essas cenas se repetem se repetem se repetem e parece que cada vez mais elas se tornam mais catastróficas por causa das mudanças climáticas globais uma ova as mudanças mesmo que não aconteçam isso se repete a tese de doutorado da Neide Gonçalves sobre Salvador mostrava que em 1698 Salvador foi parcialmente destruída com centenas de mortes por esse tipo de evento e parece que a sociedade não aprende cada vez mais nesses 300 anos se ocupa em costas se ocupa fundo de vale se desmata se urbaniza numa linguagem extremamente romântica dos anos 90 urbanização espontânea brasileira nunca houve urbanização espontânea ou houve urbanização resultante da expulsão de gente do campo sem orientação do Estado para ocupar os lugares de menos riscos ou não riscos de população pobre que nunca recebeu condições ou não teve condições de se preparar para ocupar lugares mais adequados ou de menos risco até porque essas próprias populações em geral nunca puderam comprar os lojas dos espaços de menos risco não só no Chile Hugo aqui hoje com mais de 200 milhões milhões de habitantes a maior parte da população não pode pagar a vida em lugares isentos de risco e o mercado imobiliário brasileiro é um dos mais rentáveis do mundo essas condições se repetem porque as chuvas concentradas no clima tropical que é conhecido o clima tropical em detalhes cada vez mais examinado e se sabe das chuvas concentradas nos meses do ano nos lugares de alagamento na associação entre geomorfologia queda d'água espraiamento e fluxo nós já sabemos disso há alguma novidade para os geógrafos sobre isso? não há essas condições se repetem e levam a exacerbação dos riscos mas será que a gente vai conseguir reduzir os riscos sem haver uma reordenação completa dos espaços? não vai reordenação de espaços que fala ou traduz diretamente sobre uma distribuição da riqueza de forma mais equitativa não tem como tirar a população desses lugares sem uma mudança econômica profunda as pessoas não saem desse lugar aqui isso é o Rio de Janeiro 2011 Santa Catarina Rio de Janeiro não saem desses lugares para outros lugares mais seguros porque elas não tem condições econômicas e poucas informações e formação para escolher outros lugares elas continuam vitimadas será que é possível fazer resiliência num lugar desse aqui? será que numa favela como essa depois de uma grande chuva por exemplo do 20 de março de 2011 100 milímetros num dia que leva para baixo tudo isso aqui pessoas casas bugingangas morrem pessoas perdem será que é possível fazer resiliência? o que é a resiliência? a chuva é o grande impacto aqui no final de março tá então passou a chuva vamos fazer resiliência vamos voltar ao estado antes da chuva o estado antes da chuva é essa favela se examinamos o conceito de resiliência de maneira detalhada é a volta anterior o impacto o que é o impacto? é a chuva concentrada desse dia de março? ou é a favela ela mesma? se é a favela o impacto não é de ordem climática aí nós notamos no tempo uma década duas décadas cinco décadas no Rio de Janeiro dos anos 50 para frente as favelas vão se avolumando são 60 anos e mais o que é efetivamente o impacto? nos países como o Brasil é no mínimo questionável considerar que o impacto seja o clima porque o risco não advém na maior parte das vezes dele vem das condições sociais das condições de temperatura na cidade que é apenas um exemplo em São Paulo quem efetivamente está sob o risco das grandes ondas de calor em São Paulo em Campinas em Manaus a população de classe média alta não está talvez um pouco porque vai ter que pagar um pouco mais por gastar mais energia do ar-condicionado do carro com ar-condicionado do refrigerador da aclimatação da sua casa mas ela pode pagar ela vai reclamar dos apagões mas a onda de calor não faz mortes na riqueza na classe média alta ela vai fazer na pobreza em geral que não consegue pagar a aclimatação mas é a estrutura de classe mas a estrutura de classe está no espaço eu vejo uma concentração na grande São Paulo de edifícios de condições de classe média e vejo essas manchas que cada vez mais crassam nas nossas cidades as áreas mais vermelhas as áreas da pobreza as áreas de maior feira escor para a classe média alta o Chile é aqui Hugo o Haiti é aqui do Caetano ou seja a gente vive numa sociedade em que a geografia encontra muito mais desafios do que consolidação de um espaço conhecido e talvez seja por isso mesmo da necessidade de um conhecimento geográfico aprofundado de qualidade aplicado cidadão que vem a escola sem partido de tirar a geografia de deixar opcional a geografia a sociologia a filosofia a história opcional porque o resto é obrigatório como é opcional e eu quero fazer uma carreira sólida no campo da engenharia para que a geografia da medicina para que a geografia para que para ensinar as pessoas a questionarem a refletirem sobre sua condição de cidadania não e aceitar calado uma condição dessa é um massacre é um massacre ver essa população de mais de 200 milhões de habitantes assistir esse absurdo que a gente está assistindo muitos em 68 72 74 nunca voltaram eu espero voltar estou indo para o exterior hoje à noite para trabalhar eu espero voltar não é nenhum absurdo pensar assim muitos não voltaram a resiliência urbana nos chama a pensar numa interação entre conhecimento científico acadêmico e instituições nacionais e internacionais para tentar para tentar de alguma maneira rever os resultados dos impactos de riscos relação entre instituições financeiras internacionais elas tem que mudar o banco mundial tem dentre as inúmeras instituições financeiras mundiais que repensar sobre o investimento nos países não desenvolvidos não se pode continuar investindo só para garantir a produção econômica há que se investir para garantir qualidade de vida humanitariamente falando a resiliência pode acontecer se mudarmos essas lógicas dos governos nacionais dos sistemas financeiros internacionais do setor privado das ONGs dos países do sul que tem um papel fundamental para além do estado dos governos municipais e locais dos vários atores transversais dessa lógica para fazer uma governança inclusiva não como o mote do discurso neoliberal e esse risco híbrido aqui para ir concluindo vai mostrar para a gente essa perspectiva geográfica que é o exemplo de novo de Curitiba esse é um bairro barro Parolin Curitiba na semi-periferia sudeste da cidade uma área de intensa ocupação de populações eminentemente pobres e ou industriais aqui nessa faixa áreas já mapeadas com risco de inundação com risco de inundação mas áreas habitadas vejam dentro da área de risco de inundação comprovadas há 30 anos nós então produzimos um mapeamento que vai aqui colocar a vulnerabilidade social vocês vão observar que exatamente na área de risco a inundação que está mais alaranjada e vermelha exatamente onde estão as populações mais pobres favelas aqui na porção sudoeste dessa área na porção noroeste quanto mais vermelho mais pobre quanto mais o marrom sobretudo é favelamento e percebam no mapa anterior são as áreas mapeadas de inundação Curitiba que é conhecidamente uma cidade planejada para a classe média alta planejada para a classe média alta tem 240 mil habitantes vivendo em favela em Curitiba dessa Curitiba vocês não ouvem falar absolutamente são pobres um outro elemento que a gente traz aqui como risco apenas no estudo que a gente tem feito lá com a saúde pública o risco a leptospirose que é exatamente resultante da interação entre chuvas concentradas espraiamento na cidade e aqui a gente vai vendo o risco híbrido vulnerabilidade social risco natural da chuva uma doença como indicador e a gente vai aqui dentro do setor censitário vamos voltar lá se é que dá acho que vai dar não sei se vai dar vamos chegar lá aqui o último exemplo apenas para fechar em que a gente vê a necessidade do mapeamento em escala essa foto à esquerda é uma foto que retrata este ponto aqui no bairro Parolin entre o capão da Embuio Parolin em que a gente encontra aquele curso hídrico a área de inundação está aqui uma favela e aqui vocês veem o amarelinho aqui uma linha reta é o muro de um condomínio de médio alto padrão na cidade essa favelinha que é linear ao longo do rio desse pequeno curso aqui ela se desenvolveu aqui em uma década e meia para cá e ela está entre o muro do condomínio o rio e a área de inundação e de espraiamento aqui é possível fazer resiliência nesse lugar não é possível fazer resiliência esse lugar não deve ser habitado absolutamente se eu penso em resiliência na possibilidade da habitação anterior não é possível é um sítio natural de espraiamento de água sempre que as chuvas passarem de 30 milímetros naquela área em 24 horas portanto tem que ter a coragem de dizer não e aí na escala muito particular do detalhe as áreas aqui a gente trabalhou com o setor censitário porque aí você tinha que fazer aproximações para falar olha a resiliência espacial em muitos lugares sobretudo na ordem da microescala tem que ser apontada que não é possível que os lugares tem que respirar os lugares tem que ser eles mesmos enquanto construções de uma natureza não devem ser ocupados desmatados tornar esse espaço de produção porque eles vão atestar na ligação com os outros espaços essas situações de riscos iminentes intensos e que tendem a se agravar independente das mudanças climáticas globais porque se continuarmos com a concentração da riqueza no planeta em especial em países como o Brasil gerando ou socializando a pobreza e a miséria como é a história desse país com ou sem mudanças climáticas os riscos se intensificam e os geógrafos independente das mudanças climáticas terão cada vez muito mais que fazer para além da ciência para além da técnica de se imiscuir nos movimentos sociais e lutarem por um país mais justo e mais cidadão o silêncio desculpa e mais cidadão 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 Obrigado.